Você acabou de assistir ao documentário Julema, Terra de Pescador, uma tradução do núcleo de documentário da TV Assembleia do Ceará. Se você tem sugestões de temas para nossos documentários, faça contato conosco pelo telefone 85-3277-3787 ou pelo e-mail perfil-l.ce.gov.br. Nos encontramos em breve aqui na TV Assembleia do Ceará, canal 30. Até lá! A todos somos educadores. A verdadeira dos ideias e potencial dos pensamentos de outros problemas, tem uma chance de tudo, porque eu venho com essa escola, a minha história começou a tratar. Eu venho com esses corredores de jovens que o valor da educação, a essa é a vida, e 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 a vida. Eu estou na escola, o meu repertório era minha, e aí ele vinha com as questões da escola, né? E eu ficava a noite inteira, escutei o papel que não sentia de atividade, estudava tarde. À noite eu só procurava saber o que ele tinha que entregar na escola no outro dia. Conheço cinco atitudes, era um sinto impensível, trabalhei muito, me esforcei com cinco exemplos que eu sentia para a jovem, e eu tinha uma notícia, tivemos um acompanhamento de bom, e eu estava procurando fazer isso com os meus, meus filhos, meus filhos, meus filhos, e meus filhos, meus filhos, meus filhos, meus filhos, meus filhos, meus filhos, com a comunidade, para o que eu tenho que motivar, e aí você tem que motivar a gente, os meninos pais, a motivarem os meninos que eu queria participar. Hoje, eu ajunto os pais a se aproximar, cada vez mais, da escola. Juntando a comunidade, a família e a escola, para o que a gente acredita que vai nascer, eu estou muito orgulhosa de ver que as pessoas receberem a cemunha de um cemunha, e aí é interessante, assim, mas eu digo que eu não senti uma situação de educação que pode fazer a diferença na vida de crianças e jovens, e por isso, eu digo que para a sua comunidade tem uma situação de qualidade, para garantir que tudo é melhor. É, é toda a esperança.